A Nela gravou. Eu devo avisar que tá na próxima novela, que é a única maneira da gente saber que a música tá feita no Brasil. O É no Show tá na novela da Gouma. Vamos lá. O É no Show tá na novela da Gouma. O É no Show tá na novela da Gouma. O É no Show tá na novela da Gouma. O É no Show tá na novela da Gouma. O É no Show tá na novela da Gouma. A Nela gravou. O É no Show tá na novela da Gouma. A Nela gravou. 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 A Nela gravou.